Música Para colorir o papel vegetal nós vamos utilizar a folha de papel vegetal, giz de cera, algodão e solvente de tinta. Antes de começar a colorir o papel vegetal, eu vou colocar uma folha de papel fício embaixo para facilitar a visualização. Com o giz de cera você vai pintar toda a área que vocês querem colorir. No caso eu vou começar com o amarelo. Música 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 Não se preocupe se vai ficar listrado, marcado, porque com o dissolvente e o algodão a gente deixa tudo liso. Música Música Agora eu vou utilizar a segunda cor laranja. Como eu vou fazer um degradê, eu vou utilizar a cor laranja e posso passar por cima também do amarelo. Música Agora nesse canto eu vou utilizar a cor vermelha. Música Também vou passar um pedaço em cima do laranja. Música 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 Depois de colorir com as cores desejadas, a gente vai pegar um pedaço do algodão Música Música E vai molhar bem de leve no solvente para tinta. Se colocar em excesso o solvente, vai remover todos os giz de cera do papel vegetal. E o papel vegetal pode enrugar também. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o algodão e vai molhar bem de leve no solvente. Música Música Bem pouco. E com o algodão, vocês vão pegar e vão passar na folha. Música 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 Só ir fazendo movimentos circulares. Para ficar melhor pintado, nós vamos fazer do outro lado da folha. Música Repetindo as mesmas cores. Se aqui está o amarelo, eu faço o amarelo. Aqui o laranja, aqui o vermelho. Música Depois de repetir o mesmo processo, nós vamos passar mais uma vez o algodão com o solvente. No caso, nós vamos trocar o algodão. Música Depois de pintar os dois lados, seu resultado vai ser esse. Música O solvente não estraga a folha. Ela continua aqui intacta para ser utilizada. Depois de colorir o papel, vocês podem fazer o que vocês quiserem. No caso, eu fiz aqui um origami. Música Que eu já ensinei aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Quem faz artesanato com papel vegetal deve encontrar dificuldade na hora de achar ele colorido. Eu nunca achei. Eu sempre acho dele transparente. Esse método permite eu colorir da forma que eu quiser. Pode ser uma cor única ou degradê, como vocês viram aqui. Se você curtiu essa ideia, clique em gostei, se inscreva no canal e comenta para mim o que vocês acharam dessa técnica de colorir papel vegetal. Valeu! Música Música Música